Nós vamos falar nesse vídeo sobre métodos e técnicas em anatomia vegetal. O que são esses métodos e essas técnicas? É um conjunto de conhecimento destinado a preparar materiais de origem vegetal para o estudo microscópico e é conhecido como microscopia vegetal. Para a gente ter sucesso em estudos anatômicos, é necessário ser criterioso desde a coleta e processamento até a captura e interpretação dessas imagens. Algumas etapas para o material de microscopia óptica, desde a coleta, fixação do material vegetal, técnicas de obtenção dos cortes anatômicos que você vai escolher, pode ser o corte a mão livre, depois você passa pela clarificação, coloração, pode ser o corte em micrótomo, inclusão em resina ou parafina, obtenção dos cortes utilizados no micrótomo, a coloração até a montagem das lâminas e a captura das imagens e umas outras técnicas suplementares como diafanização, a dissociação epidêmica e a maceração até a montagem das lâminas e também a captura das imagens. A coleta e o preparo desse material vegetal. O material vegetal, ele deve ser mantido umedecido dentro de sacos plásticos até levar ao laboratório para ser estudado. Anotar o máximo possível de dados para a identificação dessas amostras, como o nome da espécie, a data e o local da coleta, parte do material que foi coletado, as características da planta e do ambiente. Nós vamos ter que padronizar esses cortes para o estudo dos órgãos que você quer. Se você precisar de um estudo de caule, de raiz, da folha, tem os lugares certos a ser cortados. A fixação é muito importante. Para que a gente usa esses fixadores? Para que haja a mínima alteração dessas estruturas. A fixação é o processo que, por meio dessas soluções especiais, preserva o material para o estudo. A fixação, ele mobiliza, mata, preserva e endurece as células, tornando-se permeáveis aos corantes e produz uma ligação cruzada entre as suas macromoléculas, permitindo que essas amostras utilizadas, para que essas amostras sejam utilizadas, preservadas às suas posições naturais. Como fixar? A gente vai emergir esse material em um frasco com um fixador. Geralmente utilizamos o FAA, que é um fixador universal. Ele preserva com sucesso a morfologia da planta. Em seguida, submetemos a vácuo em um dessecador acoplado a uma bomba de vácuo. O tempo é de acordo com o tamanho da amostra. Técnicas para obtenção de corte. Para obter essas técnicas, nós temos que saber qual plano que nós devemos cortar. Se nós precisamos cortar no corte transversal, que é perpendicular ao maior eixo do órgão, o corte longitudinal, paralelo ao maior eixo do órgão, quando for órgãos cilíndricos, como raiz e caule, o corte longitudinal pode ser tangencial, tangente ao raio, ou radial, passando pelo diâmetro do raio. A sequência para a montagem das lâminas, você deve escolher o material, que você precisa ser estudado, verificar a orientação do plano de corte, utilizar um isopor como suporte, cortar com o auxílio de uma lâmina de barbear em cortes circulares, transferir os cortes para um vidro de relógio com água, para ele não desidratar, selecionar os cortes mais transparentes, os mais finos, que dá para ver melhor as estruturas, clarificar com a água sanitária, 20%, hipoclorido, corar com os corantes, pode ser químico, natural ou sintético, até a montagem das lâminas. Temos também o corte por micrótomo, utilizando o kit Istorresina, e preparamos esse material, junto com as amostras, colocamos no Istomold, deixamos secar, depois a gente vai colocar esse molde em um bloco de madeira, com cola permanente, e levamos até o micrótomo para fazer os cortes. Nós vamos ver aqui um exemplo dos cortes sendo feitos, eles são feitos sequencialmente, é bom para alguns estudos que você tem que utilizar imagens sequenciais, das estruturas a serem analisadas, e até a captura da imagem, que é fundamental para a gente poder estudar de acordo com o documentário, estudar os registros das amostras, de acordo com a estrutura que você quer estudar. Facilita muito para os trabalhos. A nossa referência foi do Caderno Didático de Anatomia, do professor Kleber, e é isso. Obrigado.